A senhora Paula chegou, foi transferida de outro hospital, aqui na capital, na quinta-feira à noite. E prontamente, na sexta-feira, a gente começou a nossa discussão multidisciplinar, tentando revisitar aquilo que já tinha sido feito e pensado no outro hospital e dar prosseguimento a novas investigações. Na unidade de terapia intensiva, o local onde a gente cuida ou dá assistência a pacientes mais críticos, a gente tinha duas vertentes. Dar suporte às falências orgânicas, como o Dr. Ricardo acabou comentando, justamente para que essas disfunções orgânicas acabem não progredindo e até minimizem riscos para pacientes de forma aguda. Então, ela tinha disfunção renal, que já vinha sendo tratada através de terapia renal substitutiva desde o outro serviço. Tinha disfunção hepática, que vinha em regressão, e a gente tinha que dar o suporte para que essa disfunção hepática acabasse não progredindo e acabasse acometendo ou agravando o quadro clínico dela. E tinha um quadro neurológico que estava 48 horas sem sedação, um quadro em coma profundo, sem nenhum tipo de reflexo ou tipo de resposta às medidas que a gente estava fazendo. E nessa revisitação, tanto epidemiológica como de diagnóstica e terapêutica, associada ao suporte de disfunções orgânicas, a gente revisitou o quadro clínico dela. Então, uma equipe composta de intensivistas, clínicos, neurologistas, infectologistas, sentamos diariamente a fim de tentar realizar novas linhas diagnósticas, a fim de tentar comprovar ou descartar linhas prévias. Então, novos exames foram realizados. O contato com o hospital prévio acabou acontecendo e acontece de forma contínua, justamente para aproveitar as possíveis linhas diagnósticas. Então, na própria sexta-feira, a gente voltou a reavaliar principalmente a parte neurológica, enquanto a gente dava o suporte às disfunções orgânicas que a senhora Paula apresentava. Então, a gente repetiu a ressonância cerebral dela, que é um exame altamente específico para a gente tentar identificar qual o motivo do coma da senhora Paula e quais as alterações que poderiam justificar o quadro clínico dela. Outros exames laboratoriais também foram realizados, exames clínicos e neurológicos também foram realizados, justamente para a gente tentar identificar. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado, a despeito das alterações da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento, que já tinha sido instituído em outro serviço, tanto terapia antimicrobiana e, principalmente, terapia imunossupressora com corticoide, porque a principal alteração, a alteração que, na verdade, a gente conseguiu identificar na ressonância era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, que aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapêutica de uma encefalite, de uma menigo encefalite, novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa meninge dela. Então, a gente acabou seguindo a linha diagnóstica do que a gente tinha e manteve o quadro de imunossupressão. Paralelamente a isso, todo suporte ventilatório, que é aquele que dá suporte à oxigenação da parte pulmonar, todo suporte renal, ela vem fazendo diariamente, fazendo avaliação e tendo esse segmento diariamente, foram mantidos justamente para que novos agravos não acabassem acontecendo no quadro clínico da paciente. Então, eu acho que dentro das disfunções, tanto pulmonar, hepática e renal, o suporte crítico tem se mantido, tem estabilizado essa parte clínica dela, mas realmente a parte neurológica, que é aquela parte que acabou ficando com o diagnóstico, que a gente continua a investigação, tem exames que chegaram descartando, confirmando algumas coisas, tem outros exames que ainda estão à espera. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.